E aí 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 Vamos ver se ele não tá ali mas acho que não tá não Travou já Levantou barro Saiu Saiu Está travado agora Não é muito grande não, mas vamos ver se nós tiramos eles Comecei a trabalhar isso Foi para a galhada Está ali parado o paca Olha para ver o rabo dele torto ali Aí, saiu Não, não saiu, fez a volta Saiu, saiu, vamos voltar para trás Olha o paca suzinho, olha Safado Para começar a brincadeira está bom, né amigos Vocês fiquem ligados que tem uma cor para contar para vocês aí Vou dar uma dica aqui Olha, liga para você pegar peixe, cara Deixe soltar esse bichão aqui E eu vou falar para vocês Pegamos aqui na isca animal, olha Estamos aqui no Rio Negro Próximo a Barcelos Na pousada Rei da Amazônia Com meu amigo e guia Giel Vamos pegar peixe, né Giel? Grande, não vamos? Vamos Esse aqui é só para começar a brincadeira Olha esse animal Certo da galhada Certo da galhada Olha só Olha só Está vendo aqui bonitinho? Olha só Quando a gente tira um peixe da água muito forte com isso daqui No debater ele pode rasgar isso daqui Mas é melhor você fazer assim Do que querer pegar ele e abraçar Tirar essa mucosa dele, isso aqui faz mal Porém, ainda enfrento alguns haters Que falam que eu boto a mão na galhada Mas não está na galhada, está no operco aqui, tá? Não toco na galhada Pouca gente sabe fazer isso Então se você não sabe, olha o bichão, olha Você não faz Vou soltar esse peixe e tentar pegar aquele Mas é isso que eu queria explicar para vocês Eu boto a mão no operco porque eu sei fazer E não predico o peixe Esse operco dele quando ele salta Você pode ver nas imagens super longas que a gente mostra nos vídeos aqui Ele expande, tá? Então isso aqui se movimenta, tá? Está aí? Beleza? Vamos soltar aqui Um belo paquinha E vamos ver se tem um peixe ali que comeu ali agora Não sei se vai comer, vamos ver agora Acompanha aqui direto Vamos dar dois arremessos então que você vai pegar Vamos ver se tem um peixe ali Vamos ver se vem décidos Olha ele, tacou o peixinho de duas vezes Deu duas pedaladas e o bicho pegou Bonito pacão, bonito pacão, bonito pacão Olha lá, olha esse pacão bonito Depois do primeiro paquinha, agora um pacão Aí o bicho, olha, vai soltar Até achei que era maior, olha, mas está bonito, está crescendo o bicho, olha Olha aí, vai ser fazendo de tonto, olha, ele vai correr ainda Opa, parece que tinha outro ali, vamos trazer ele para cá Do lado de cá que está aqui Só tem vitamina para correr mais, rapaz Já passamos dos 60 centímetros aqui, eu acho Primeiro deu na faixa de 50, vai crescendo Olha isso, não, está magro, mas está comprido Passamos dos 60, olha, como eu sabia que ele tinha energia Olha só aí Deixa eu pegar ele aqui para não furar a boca dele Olha, o que é errado fazer, dá uma olhada aqui, olha Quando as pessoas vêm, coloca a mão assim, olha Aqui assim, olha Porque a guela encosta nessa parte aqui do peixe Já aqui, no alpérculo, a guela não vai aqui Ela sai daqui, olha Então muita gente bota a mão aqui, olha Assim, este é o errado E eu não posso pagar pelo erro dos outros, olha Olha que beleza de placa, olha Já um peixe bonitão, tá? Já passando os 60 aí Beleza? Vamos tirar isso que soltar o bicho Esse aqui se apresentou para nós Começamos com o Paquinha Mais uma vez mostrando o bichão Então vocês se ligaram aí, né? Não peco na guelra Eu não peco Guelra é aquela vermelha ali Quando o cara bota a mão assim, esse é errado Outra coisa que você solta o peixe aqui, olha Deixa ele ir Não fica fazendo assim, olha, para frente e para trás Que você aí mata o peixe Vamos continuar a pescaria E não sai daí porque eu tenho uma coisa para falar para vocês daqui a pouco Uma dica infalível para pegar os peixes aí, tá? Vamos lá, vamos seguir os bailes Vamos lá, vamos aos coisinhos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, ali mal, só sugou O bicho é grande Se você puder deixar proco para cá, melhor porque é o sol Desceu a sopa Que belezura aí, amigos Já foi um paca Olha aí, tomando linha, olha Peixe bom Peixe bom Olha, está descendo o rio Deixa ele cansar Estou achando que essa garota não está pela boca Então nós não podemos forçar Olha só que beleza E só sugou Está voltando agora ele Que beleza, amigos Fique aí ligado que eu vou contar para vocês O que eu vou plantar aqui, o que eu estou dizendo para vocês Tem uma coisa para Quero explicar para vocês o que vai acontecer Nascemos da lagoa agora Viemos aqui para o rio Não, está na boca dele mesmo Mas é um açu bonito, tá É um belo de um açu Já pegamos um paca bonito Já perdi duas porradas aí Olha, olha o que ele tomou de linha Presta atenção Aqui está seco Por que é que eu vou meter freio Numa situação que o rio está seco Deixa o peixe tomar linha Se você trava Aí que abre a garota e arranca da boca dele Não é tão, tão, tão gigantão Mas já Já bate no seu setenta aí, tá Setenta tranquilinho Olha aí E um macho, viu Um tucunareçu macho Olha o calombão dele E mais E é isso que é animal Só uma garateiazinha, hein Só uma garateiazinha Está vendo? Para que eu vou forçar o peixe Olha o peixe comendo Olha aí a cara dele Um açu macho Agora que ele encostou a outra garateia No rosto dele Mas é só uma garateia Olha lá, viu Solta Para que forçar o peixe Deixa eu mostrar ele para vocês No detalhe aqui Já temos um paquinha Um pacoso E agora Um açuzoso Olha só Peixe bonito Beleza Beleza Olha só Uma garateia no queixo Eu vou dizer para vocês Que ele não veio para comer não Ele veio para espantar, parece Olha Olha Vou pegar aqui Não perco o dele Beleza Macho Já tomou uma casquelada Aqui Olha só Só na pontinha do osso Aqui Está vendo? Aí Se ele salta Joga isso aqui fora Beleza? Vamos soltar Fiquem aí Que eu tenho uma coisa legal Para mostrar para vocês Que vocês gostam Daqui a pouco eu vou mostrar Beleza? E dar mais dica para vocês Vamos seguir o boalho aqui Tem mais peixe para nós pegarmos Peguei Olha o peixe aí Tomando linha Tomando linha Mais um peixe Agora eu botei uma meia água Aqui Olha Vamos tomar linha Está uma tarefa de tuconarela sul grande Pegou um peixe menor aqui agora Estamos só no visual aqui Enxergando a espaçar Tuconarela sul Aí aqui Eu juro Caratilha lubina GTX Larinha 25 libras lubina Estava até agora com o animal Vou ser pegado três peixes Deu uma refogada aqui na superfície Joguei uma savagem aqui Olha O peixe acabou entrando Uma fêmea Uma fêmea parece Não é calambura Beleza Tuconarela Bonito 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 Até achei que era menor É bonita A água Tira uma noção da gente Do tamanho do peixe Aí ó Isso Ó Vocês fiquem aí Que eu tenho uma coisa Para mostrar para vocês No final da pescaria Vocês que gostam De ver as minhas aventuras Vou mostrar uma coisa legal Olha aí Esse é o açúcar original Dois pacas Dois açú Mas dá tempo Nós pegamos um peixe maior Olha aí Savagem Verde e limão Só no beicinho Beleza Olha Deu salto Bora 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 Estamos aqui Rio Estamos ali Perto da boca do Runeco Agora já estamos aqui No Itu Vocês vão ver O que nós vamos plantar Aqui no Itu Diz que aqui tem traíra Para caramba Tem muita traíra Fazer uma pescaria de traíra Depois de Superfície E vamos separar uma Para fazer um frito Aqui Aí ó Savagem Olha aí o tamanho Essa coloração É brincadeira Olha aí Peixe de mais de 60 Bonita 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 Graça Vamos soltar E vamos atar de mais um Para terminar a pescaria Depois nós vamos mostrar a coisa Que eu quero mostrar para vocês Daqui a pouco mais Vamos tentar pegar mais um E aí encerra a pescaria Atenção A terceira é grande Esse era o do bom Tá direto para a galhada Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí amigo Tocou ali a paquinha Na hélice Agora Olha aí Foi dois açuzinhos Na animal Na meia água Agora na hélice Nós estamos só por um peixe bonito Começando essa brincadeira Depois eu tenho uma coisa Para mostrar para vocês No final Fica aí Fica esperto aí Até o final Que eu vou mostrar uma coisa Que todo mundo gosta De ver aqui Olha aí Beleza de paca Bota a mão na boca Desse peixe assim Forte Que pega na lixa dele E arrebenta tua mão Só se estiver cansado Vamos ver aqui Ali ele rodou ali embaixo Nossa amigos A porrada que esse bicho Deu aqui do lado E nem é grande Que cavalo Vamos encerrando Com isso aqui Nossa Ele botou a isca Dentro da boca Aqui Está saindo um pouquinho De sangue Mas não vou soltar ele Vou falar para vocês Uma coisa Eu vou pegar agora Isso aqui E vou falar para vocês A novidade que é Eu vou lá armar O meu acampamento Que eu vou pescar aqui Várias vezes Eu quero mostrar Como é que a gente faz Um acampamento Bem bacana Que eu sei que vocês gostam E ainda vou fazer Um peixe hoje à noite Não sei se frito Se assado Vamos a tarde disso aí Mas agora Eu termino aqui A pescaria Nós estamos subindo O rio ainda Para acampar O rio Itu agora Olha a TNT agora Nossa senhora Olha o pacão bonito Foi dois açoug E vários pac Está só começando Então está aí Já vou lá Agora nós vamos embarcar Vamos tocar direto São mais 5 ou 6 horas De barco Vou armar nosso acampamento Vou mostrar para vocês Como é que é O que nós vamos jantar Daqui a pouquinho Segue aí Olha só amigos Vocês viram aí O que que o cara pegou A nossa janta Aí ó Nas agai Amigos Amigos É o seguinte Nós vamos agora Encostar aqui A tadinha Para o nosso Acampamento O Fran Ele é ribeirinho Trabalha aqui É um dos proprietários A família é proprietária Mas é ribeirinho Isso aqui é o alimento É a pesca artesanal Né A gente pega um Para comer Até porque é proibido Matar tucunaré aqui Então nós pegamos um cachara Nós estamos em 4 Agora ó O que o cara fez Ele me falou Vou pegar nas agai A noite Não eu jogo Ah está brincando comigo Teve uma chance E o bicho pegou aí o pintado O cachara aliás Vamos parar lá Até eu vou mostrar para vocês Tem muita gente que confunde Essa cachara com o caparari Isso não é caparari O caparari não tem pinta na cabeça Essas listras Que as pessoas se confundem Com o caparari Não é o caparari Então o caparari Não tem pinta na cabeça Como tem esse Tem uma estrelinha aqui O caparari Isso aqui é mais estreito E as estrelinhas Bem mais grossas Está aí Vamos fazer Hoje a nossa janta Agora vamos para o acampamento Montar a rede Vamos mostrar como é que nós vamos fazer E hoje nós vamos comer Cachara frito E a outra metade A gente guarda para comer Já amanhã Então Está vendo um peixe Que dá para todo mundo Não é matriz E estamos respeitando a regra É para mostrar a realidade Vamos comer um cacharinha Frito Vamos lá para mostrar o acampamento Bom Espia aí Rapaz Estou até agora a berça Tu teve uma chance Só para pegar a nossa janta Está lá o cacharajado Para nós vamos limpar Ó Vamos lá armar o capai Estamos tudo no barco só Nós estamos em quatro Eu não gosto de barraca Porque eu acho Barraca Fica muito quente Dá trabalho para montar Aí o cara quer trazer colchão de ar Eu estou dizendo que é meu gosto Amigo Quem sou eu para dizer A, B, C ou D Eu gosto de rede pela praticidade Eu gosto de mim na rede Me sinto mais confortável Comenta aí o que você acha Tem gente que gosta de barraca Eu gosto de rede Uma rede com todo Aqui ó Provavelmente vai pegar chuva Nós vamos ficar aqui Três a quatro dias acampado Vamos ajeitar aqui agora Eu trouxe aqui ó Nesse saco De cem litros Um saco estanque Que é impermeável Da Monster E aí eu boto tudo Que eu preciso aqui dentro Agora eu vou tirar a minha rede Vou já achar Onde é que eu vou armar ela E já vou montar ela Aí amigos Uma aqui Uma aqui ó Onde dorme a cobra Aqui ó Aí tu Olha aí ó Esquilha Esquilha a confusão Quanto está torcendo para mim cair aí? Um monte né? Já estamos com a nossa cama arrumada Agora vamos botar o todo Aqui não é comum ter inseto tá? No Rio Negro Mas Se aparecer marimbondo de luz Pode ser que apareça Sabe? A gente quer ligar a lanterna à noite Para ver alguma coisa Pode ligar a lanterna Aqui também Aqui É mosquitão Ali e aqui ó Agora vamos assim Olha que show Mosquiteiro 360 graus Agora vem aqui Vamos aqui Vamos aqui de volta Fechou Agora falta só o tolo Que provavelmente não vão pegar chuva Este é o acampamento mais rápido Que eu vejo ser feito Depois é só fazer fogo E pronto Já tem tudo Aí ó Vou abrir aqui o tolo E depois eu boto ali em cima Vendo aí amigos Agora olha aqui embaixo ó Pode chover agora Olha aqui Aí eu venho aqui ó Volto só para a parte do mosquiteiro Sacou? Aí na hora de dormir É só abrir o mosquiteiro e ir Agora Se a minha já está pronta Os parceiros vão fazer a deles Eu vou tomar um banho No rio Aí ó Para tiver vontade Vou tomar um banho Trocar de roupa Depois tem que acender fogo Limpar o peixe E aí a gente volta mostrando para vocês O frito e a janta Beleza? Mas viram aí que praticidade Esse aí é o acampamento do Johnny Hoffman Jogo rápido Todo rede e acabou-se Até daqui a pouco Olha só amigos O que você está inventando aí parceiro? Aí para que que é? Fazer um arrumador de rede Ah fazer um arrumador de rede Eles têm medo de dormir lá no mato amigos Não é que nem o Alexandre Que dorme no meio do mato Ele dorme na praia Ó Pia aí ó Cachara sendo frito Tá vendo? Eu que limpei Cortei O gel fez o fogo e está fritando aí Quando tiver a fritada pronta Mas joga dentro dessa leiteira Bota uma farinha Essa é a janta Peixe frito e farinha e tal Eu esqueci mais bermuda Minha bermuda suja Deixei lá no barco Lavei Deixei lá Está molhado E eu estou só de toalha aqui Está parecendo um escocês Ou um indiano Como queiram Tá? Então daqui a pouco A gente tira o peixe frito lá E mostra para vocês aí Como é que termina a nossa pescaria E já vai dizendo para nós Se você gosta desse tipo De pescaria que a gente faz Um acampamento muito, muito simples De se fazer Muito prático e rápido Está ali a lona azul deles Vamos aqui ver Essa é uma lona azul Que é o seguinte Eles vão dormir sem lona Se for chover Eles recolhem a rede deles E vêm aqui para baixo Eles ficam aqui Esperando a chuva passar Já nós Já nós Dá uma olhada aqui Nós estamos aqui Olha aqui Aqui está A rede do Alexandre Com o mosquiteiro Aqui e tal Está dando um pernambuinho Na boca da noite E a minha está logo aqui atrás Como eu falei para vocês antes Está aqui Eu dei uma aqui No meio do mato Aqui olha Chega junto Ali está a minha Está vendo? Minha bolsa estanque Está aqui com as minhas roupas Agora vamos voltar lá Tirar aquela primeira fritada E comer com farinha de manjoca Farinha de puba Aqui da Amazônia O que a farinha tem? A farinha Ela é Carboidrato E o peixe é proteína Esse peixe é tão gostoso Que nem no melhor restaurante do mundo Vai ter um peixe gostoso assim Só frito no sal Aqui está a nossa cozinha Agora a gente tem aqui Isso aqui para tomar café Amanhã de manhã A gente tem aqui Uns pratos De alumínio Esse prato de alumínio E essa bacia aqui É farinha Cadê a farinha? A farinha está aqui A farinha está aqui Aí A gente com uma farinha dessa Que perdido A gente pode passar Quinze dias na Amazônia Só com essa farinha aqui De mistura Beleza? Vamos esperar o peixe ficar pronto E vamos comer Olha Dá uma olhada aqui Olha esse cachara Que é crocante Olha isso aqui Olha aí Uma cacharinha Crocante Beleza? E agora é assim Peixe frito A farinha que é No lugar do arroz Eu gosto disso Não faço aí Eu gosto disso Porque é prático E é gostoso Agora olha Olha isso aqui Isso aqui É crocante Ó Ó Agora Eu vou dizer para vocês Tem vida bem mais cara Mas não presta Ó Peixe frito Farinha E vou tomar minha cervejinha Um abraço a todos Espero que fiquem com Deus Não esqueça de compartilhar Comentar e curtir Ajudando o canal a crescer E ganhar engajamento Para o Hospital do Câncer Beleza? Tamo junto Amigos Espero que tenham gostado do vídeo Sabe que agora nós também Temos um canal no Whatsapp Lá com conteúdo exclusivo E bastidores Muito bastidores para vocês Assunto específico Tá bom? Então no primeiro Na primeira mensagem Fixa no topo Está o link Do nosso canal No Whatsapp Clica lá Tchau